Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. O anjo entrou onde Maria estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Minha gente, essa frase que nós ouvimos aqui, da boca do anjo, é a frase que nós dizemos quando começamos a rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa é a mensagem do anjo, a Maria, e também, na verdade, a mensagem de Deus a todos nós. A mensagem de Deus é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de vida. Reconheçamos isso. Saibamos nós também levar mensagens de alegria, de vida, de otimismo, de força, para quem convive ao nosso lado. Amém.